O aumento de investimentos anunciado ontem pelo governo do estado para três hospitais da região de Londrina foi comemorado pelos administradores. Os três são filantrópicos e dependem quase exclusivamente de recursos do SUS. Estão há anos sob intervenção e buscam sair dessa condição. O recurso do novo contrato deve chegar esse mês. São mais 287 mil reais, totalizando 1 milhão e 10 mil. Acréscimo que foi possível mediante um aumento de produtividade de 30 a 35%. O número de internações foi de 332 para 430. Já os procedimentos ambulatoriais de 8 mil e 500 para mais de 9 mil e 100. Um alívio, já que desde dezembro o hospital deixou de receber a subvenção do governo do estado. Uma verba de custeio de 270 mil reais e que tinha prazo máximo de quatro anos. Sem esse dinheiro, o déficit mensal subiu para 350 mil. Em uma receita em torno de um milhão, a representatividade é grande. Nós buscamos ajuda financeira em bancos, iniciativa privada, renegociamos com alguns fornecedores. A Santa Casa de Cambé está sob intervenção desde 2012. Além das dívidas que hoje somam cerca de 12 milhões de reais, Na época, houve uma ação civil pública que apontou indícios de irregularidades. O novo contrato não resolve a situação de vez, mas pode ajudar o hospital a sair dessa situação e a se preparar para o futuro. Por não fechar as portas e termos um fôlego durante quatro anos para cumprir as obrigações mínimas, conseguimos desenvolver todo o futuro do hospital. O hospital tem 78 leitos, sendo 10 de UTI. 97% dos atendimentos são pelo SUS. A meta é aumentar os procedimentos via convênio e particulares para equilibrar as contas e poder sair de vez da intervenção. Sim, passou a ser uma cobrança de produção. Então, cumpriu a função da subvenção, que era permitir que o hospital crescesse, se estabilizasse na produção, reequilibrasse o mínimo financeiramente e agora sim pode ser cobrado um aumento de atendimento à população. O Hospital Cristo Rei de Ibipurã está sob intervenção desde 2014. Resultado de uma ação do Ministério Público, o déficit mensal era de 450 mil reais por mês. Com o aumento de produção, o repasse deve passar de 691 mil reais para 856 mil. Com as contas equilibradas desde julho do ano passado e com esse novo contrato, a expectativa é poder sair da intervenção. Quando a gente chegou, para você entender, o déficit do Hospital Cristo Rei era 450 mil reais quando eu pisei no hospital. Então, a gente conseguiu equilibrar as contas. Depois de um ano, aquilo que eu te falei, que é sempre a minha meta pessoal de organizar. Então, eu vejo que o hospital vai avançar com passos mais largos agora, já que ele passa essa fase. Uma instituição que esse ano completou 70 anos, então não foram só histórias ruins. A história da cidade de Ibipurã se confunde com o hospital. Em Rolândia, a intervenção foi por decisão da Prefeitura em 2015. O Hospital São Rafael tinha um déficit mensal de 350 mil reais e estava sob ameaça de fechamento. Com o novo contrato, os repasses vão de 593 mil reais por mês para 805 mil, o que ainda deixa as contas no vermelho em 239 mil. Por lá, o desafio é ainda maior. A gente vai ter que trabalhar para achar esses 139 mil, mas eu estou engajado. Eu fui para lá com o convite do prefeito para realmente ajudar. O interventor dos hospitais de Ibipurã e de Rolândia lembra que aumentar os atendimentos nesses locais significa também desafogar o SUS em cidades como Londrina, por exemplo. Então, a gente faz o primeiro atendimento. Nós temos maternidade nos dois hospitais, então, em Rolândia, uma média de 85 nascimentos por mês e Ibipurã, 65. Então, você imagina, tudo isso vindo para Londrina, só de partos você teria um colapso aí.